Vanderson Neves, o 10 do forró Alô galera, chega pra cá Porque a partir de agora a festa vai começar Hoje é diferente, viu? É só as dançantes, pra ninguém ficar parado Solta a pancada, meu irmão É Vanderson Neves ao fim Quando eu chego no forró, não quero ver ninguém parado Eu pego uma gatinha pra dançar colado Quando eu chego no forró, quero ver salão tremer Eu pego uma gatinha e bota pra mexer Quando eu chego no forró, não quero ver ninguém parado Eu pego uma gatinha pra dançar colado Quando eu chego no forró, quero ver salão tremer Ou pega uma gatinha e bota pra mexer E vai pra frente e vai pra trás Nesse forró gostoso pra dançar é bom demais E vai pra frente e vai pra trás Com o dedo forró pra dançar é bom demais E vai pra frente e vai pra trás Nesse forró gostoso pra dançar é bom demais E vai pra frente e vai pra trás Com o dedo forró pra dançar é bom demais Bora sim, vai! Ou pega, pega essa gatinha Ou vai embaixo, vai em cima Ou pega, pega essa gadinha E vai embaixo, vai em cima Ou pega, pega essa gadinha Ou vai embaixo, vai em cima Ou pega, pega essa gadinha Ou vai embaixo, vai em cima Coisa boa, menino E a dança, sacode aí que eu quero ver É Banderson Neves ao fim Quando eu chego no forró Não quero ver ninguém parar Eu pego uma gadinha pra dançar colado Quando eu chego no forró Quero ver salão tremer Eu pego uma gadinha e bota pra mexer Quando eu chego no forró Não quero ver ninguém parar Eu pego uma gadinha pra dançar colado Quando eu chego no forró Quero ver salão tremer Eu pego uma gadinha e bota pra mexer E vai pra frente, vai pra trás Esse forró gostoso pra dançar é bom demais Esse forró gostoso pra dançar é bom demais E vai pra frente, vai pra trás O dedo do forró é bom demais O dedo do forró pra dançar é bom demais Só tá começando a festa, menino Só tá começando a festa, menino O dedo do forró é bom demais Todo mundo tá curtindo, tá dançando sem parar Mexe, 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 mexe Comigo assim Atenção Nerd Atenção Nerd Todo mundo tá curtindo, tá dançando sem parar Todo mundo tá curtindo, tá dançando sem parar É diferente, meu padrão Soga no paredão Se você quiser dançar Se liga, se liga Todo mundo tá curtindo, tá dançando sem parar Todo mundo tá curtindo, tá dançando sem parar Aqui é assim meu filho, é uma atrás da outra É sem sair de cima, viu? É pra ninguém ficar parado Fosfato! Fua! Mais wingo, mais wingo Vambora! Um derum derê, um derum 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 da Todo mundo tá curtindo, tá dançando sem parar Um derum derê, um derum 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 da Todo mundo tá curtindo, tá dançando sem parar Um derum derê, um derum 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 da Todo mundo tá curtindo, tá dançando sem parar Um derum derê, um derum 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 da Todo mundo tá curtindo, tá dançando sem parar É diferente, meu patrão Vai, 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 joga no paredão Se você quiser dançar Se liga, se liga Um derum 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 da Um derum derê, um derum 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 da Todo mundo tá curtindo, tá dançando sem parar Um derum derê, um derum 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 da Todo mundo tá curtindo, tá dançando sem parar Um derum derê, um derum 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 da Todo mundo tá curtindo, tá dançando sem parar Um derum derê, um derum 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 da Todo mundo tá curtindo e dançando sem parar Volta a batida, menino Puxa mais uma porque o forró tá legal É Vanderson, é bis ao vivo Tutuca! Bora, 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 bora balançar Ô menina linda, vim aqui te conhecer Com muito prazer, eu sou do balanço E nessa festa eu danço com muito prazer Meu bem, eu vim pra te dizer o que tocar eu danço Ô menina linda, vim aqui te conhecer Com muito prazer, eu sou do balanço E nessa festa eu danço com muito prazer Meu bem, eu vim pra te dizer o que tocar eu danço O que tocar eu danço, eu danço Com muito prazer que eu sou do balanço O que tocar eu danço, eu danço O que tocar eu danço, o que tocar eu danço Com muito prazer que eu sou do balanço Sou do balanço, não adianta você ficar Venha balançar Chega de besteira O Anderson Neves está tocando pra você Venha no balanço, dança de qualquer maneira Sou do balanço, não adianta você ficar Venha balançar Chega de besteira O Anderson Neves está tocando pra você Venha no balanço, dança de qualquer maneira O que tocar eu danço Vai O que tocar eu danço Com muito prazer que eu sou do balanço Vai Dança daí que eu chacoalho daqui, menino Ei, chamegado, velho bom É pra sacudir, é pra balançar ao vivo Bora Eu sou do balanço Eu sou do balanço O que é isso que eu danço Ô menina linda, eu vim aqui te conhecer Com muito prazer, eu sou do balanço E nessa festa eu danço com muito prazer Meu bem, eu vim pra te dizer o que tocar eu danço O que tocar eu danço Ô menina linda, eu vim aqui te conhecer Com muito prazer, eu sou do balanço E nessa festa eu danço com muito prazer Meu bem, eu vim pra te dizer o que tocar eu danço O que tocar eu danço Com muito prazer que eu sou do balanço O que tocar eu danço Eu danço O que tocar 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 eu danço Com muito prazer que eu sou do balanço Sou do balanço, não adianta te explicar Venha balançar Chega de besteira Vanessa Neves está tocando pra você Venha no balanço, não adianta te explicar Venha balançar Venha balançar Chega de besteira Vanessa Neves está tocando pra você Venha no balanço, dança de qualquer maneira O que tocar eu danço Eu danço O que tocar eu danço Com muito prazer que eu sou do balanço Puxa Uuuu Rasga-me-me-me Risga-me-me-me-me-me-re Crisca-me-me-me-me-me-me-me-me- um É ao vivo e é dançante, é banda sonave e é ao vivo, irmão Sem dó e sem piedade, hoje é só dançante Tá saindo e escondido, deixando ela de lado Eu tô na agenda dela, tá tudo esquematizado Não demora muito tempo pra sua casa cair Cuida bem do que é seu, senão vai ter que dividir Ela delícia, e você fica vacilando Ela me deu moral, e eu vou chegar chegando E o tanto que ela é delícia, vai ter ripa na chulipa E o tanto que ela é delícia, vai ter ripa na chulipa Tá saindo escondido, deixando ela de lado Eu tô na agenda dela, tá tudo esquematizado Não demora muito tempo pra sua casa cair Cuida bem do que é seu, senão vai ter que dividir Ela é delícia, e você fica vacilando Ela me deu moral, e eu vou chegar chegando Ela é delícia, e você fica vacilando Ela me deu moral Assim ó E o tanto que ela é delícia, vai ser ripa na chulipa Ripa na chulipa, ripa, ripa, vai E o tanto que ela é delícia, vai ser ripa na chulipa Ripa na ripa, minha filha E o tanto que ela é delícia, vai ser ripa na chulipa Ripa na chulipa, ripa, ripa E o tanto que ela é delícia, vai ser ripa na chulipa E o tanto que ela é delícia vai ser ripa na chulipa Ripa na chulipa, ripa, ripa E o tanto que ela é delícia vai ser ripa na chulipa Ripa na chulipa, de novo, hein E o tanto que ela é delícia vai ser ripa na chulipa Ah, ah, ah E o tanto que ela é delícia vai ser ripa na chulipa Ripa, ripa, ripa na chulipa, meu filho Aô, trembão Vai rasgando o sanfone Eu vou abrir a mala de escape Pra você ver que meu som é moral Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Eu vou abrir a mala de escape Pra você ver que meu som é moral Eu vou abrir a mala de escape Pra você ver que meu som é moral Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual A mulherada vai passando, se ligando, meia noite vai rodando, ficando bom E a moçada enche a cara, se balança, todo mundo entra na dança, eu vou comer batom São altas horas, todo mundo tá roxando, todo mundo tá dançando, só se vê gente animado Tô bebendo, tô pagando, tô bebendo, tô pagando Eu vou abrir a mala desse carro, pra você ver que meu som é moral Eu vou abrir a mala desse carro, pra você ver que meu som é moral Vou balançar o telhado da cidade, só nesse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade, só nesse jeito eu nunca vi igual Eu vou abrir a mala desse carro, pra você ver que meu som é moral Eu vou abrir a mala desse carro, pra você ver que meu som é moral Vou balançar o telhado da cidade, só nesse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade, só nesse jeito eu nunca vi igual A mulherada vai passando, se ligando, meia noite vai rodando, ficando bom E a moça deixa a cara, se balança, todo mundo cai na dança, eu vou comer batom São altas horas, todo mundo tá roxando, todo mundo tá dançando, só se vê gente animado Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando Eu tô bebendo, mas pagando não É, mano, é só nós ao vivo, é ao vivo e a cores, é ao vivo e a dançante Ah, coisa boa, bora pro sacode, bora, bora pro balanço Fui numa festa de forró e vaquejada, a noite fria eu peguei o resfriado Botei pra casa feito um bicho revoltado, com gripe forte tive que ser internado Uma semana tomando medicamentos, não me adiantava eu não via solução O meu problema era um caso complicado, você voltou eu quero uma explicação A enfermeira que ficava do meu lado, quando passava me deixava fissurado Quando saia a minha febre subia, mas quando ela voltava a minha febre baixava Então achei o remédio que me cura, uma linda enfermeira, bundinha de Itanasura Vem cá, bundinha de Itanasura, me dá o remédio que me cura Vem cá, bundinha de Itanasura, tu tens o remédio que me cura Vem cá, bundinha de Itanasura, me dá o remédio que me cura Vem cá, bundinha de Itanasura, tu tens o remédio que me cura Esse remédio que me cura qualquer doente, menino Fui numa festa de forró e vaquejada, a noite fria eu peguei o resfriado Voltei pra cá, tá feito um bicho revoltado, com gripe forte tive que ser internado Uma semana tomando medicamentos, não me adiantava eu não via a solução O meu problema era um caso complicado, você voltou eu quero uma explicação A enfermeira que ficava do meu lado, quando passava me deixava fissurado Quando saia a minha febre subia, mas quando ela voltava a minha febre baixava Então achei o remédio que me cura, uma linda enfermeira, bundinha de Itanasura Então achei o remédio que me cura, uma linda enfermeira, bundinha de Itanasura Vem cá, bundinha de Itanasura, me dá o remédio que me cura Vem cá, bundinha de Itanasura, tu tens o remédio que me cura Vem cá, bundinha de Itanasura, me dá o remédio que me cura Vem cá, bundinha de Itanasura, tu tens o remédio que me cura Aô, remédio bom, menino! Uhul! Essa é pros cavacachaceiros e raparigueiros de plantão, meu filho! Uhul! Ih, sacudido, velho! Aqui é assim, é um atrás da outra, viu? É feita aí de cima! Segura o palo e com o Anderson Mendes! Vem assim, ó! Vamos beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Bora beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Eu sou daqueles que adoram o puteiro Gasto todo o meu dinheiro Eu sou doido por mulher De volta e meia eu vou parar o pé na jaca Encha a cara na cachaça e seja lá o que Deus quiser Eu sou daqueles que adoram o puteiro Gasto todo o meu dinheiro Eu sou doido por mulher De volta e meia eu vou parar o pé na jaca Encha a cara na cachaça e seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Porque o mundo tá perto de acabar De novo! Vamos beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Bora beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Ninguém tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de raparigar, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro Vou gastando o meu dinheiro Seja lá o que Deus quiser Ninguém tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de raparigar, se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro Vou gastando o meu dinheiro Oh, trem bom! Bora beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Bora beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Sacorre! É só enchendo e derramando, meu filho Bora beber, porque a mata de fio Que sonhete, que sonhete, que sonhete Que sonhete, que sonhete Vamos de novo comigo, canta assim, ó Bora beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Eu vou beber, vou beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Eu vou beber, beber e raparigar Eu vou beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Ninguém tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de raparigar Se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro Vou gastando meu dinheiro Seja lá o que Deus quiser Vamos beber, beber e raparigar Ninguém tem nada a ver com a minha vida Se eu gosto de raparigar Se eu gosto de cabaré Só sei dizer que eu sou raparigueiro Vou gastando meu dinheiro Seja lá o que Deus quiser Bora! Vamos beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber, beber e raparigar Porque o mundo tá perto de acabar Eu vou beber, vou beber e raparigar Porque o mundo tá pertinho de acabar Vamos beber, vamos beber Vamos beber e dançando forró Com o Anderson Neves Alves Sacode fora Aí já bonito O la-ra-ra-ra-ra-ra-ra O la-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Olá-la-lá-la-lá-lá-lá-lá, olá-lá-lá-lá-lá-lá, de novo! Olá-lá-lá-lá-lá-lá-lá, olá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá, olá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá, olá-lá-lá-lá-lá-lá-lá, olá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Todo mundo sempre soube que as palavras de carinho são logo meu benzinho de provar o meu amor. Mas você não acredita quando eu digo que te quero. E que sempre fui sincero, creia por favor, bora! Oh lá 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 lá, oh lá 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 E é palavra de carinho, eu te digo toda hora Estou arrependido agora, e não vou mais chorar E é por isso que te peço, e é por isso que te imploro E às vezes até choro, por você chora Vai! Oh lá 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 lá, oh lá 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 Oh lá 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 lá, oh lá 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 Mais uma vez! Oh lá 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 lá, oh lá 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 Todo mundo sempre soube Que as palavras de carinho São modo meu beijinho Te provar o meu amor Mas você não acredita Quando eu digo que te quero E que sempre fui sincero Creia por favor E as palavras de carinho Eu te digo a toda hora Estou arrependido agora E não vou mais chorar E é por isso que te peço E é por isso que te imploro E as vezes até choro Por você chorar Vem comigo assim ó Oh la, 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 la De novo Oh la, 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 la Oh la, 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 la filmmaking de futuro E é por isso que te movem Eita, chama de velão, menina Sacode Eita menino, mano, viu? Aí chamego, aí flingou Vem pro solinho, vem pro solinho vagabundo É isso aí, ó, e é dançando A mina boa me chamou pra fazer o tchá-tchá Eu logo aceitei pra fazer o tchú-tchú-tchú Essa nega é muito boa, todos sabem que ela é minha Hoje vou fazer com ela o que papai fez com manhã Essa nega é muito boa, é sucesso nacional Já bombou na internet, tá na página do jornal Ela é muito sensual, desfila de calcinha Hoje vou fazer com ela o que papai fez com manhã, vai! É tchú-tchú, é tchá-tchá É tchú-tchú-tchú, é tchá-tchá É tchú-tchú, é tchá-tchá É desse jeito que o velhinho vai te ensinar É tchú-tchú-tchú É tchá-tchá, é tchú-tchú É tchú-tchú, é tchú-tchú-tchú É tchá-tchá É desse jeito que o velhinho vai te pegar A nega boa me chamou pra fazer o tchá-tchá Eu logo aceitei pra fazer o tchú-tchú-tchú Essa nega é muito boa, todos sabem que ela é minha Hoje vou fazer com ela o que papai fez com manhã Essa nega é muito boa, é sucesso nacional Já bombou na internet, tá na página do jornal Ela é muito sensual, desfila de calcinha Hoje vou fazer com ela o que papai fez com manhã É tchú-tchú, é tchá-tchá É tchú-tchú, é tchú-tchú É tchú-tchú, é tchú-tchú É tchú-tchú, é tchú-tchú É tchú-tchú, é tchú-tchá É desse jeito que o velhinho vai te ensinar É tchú-tchú, vai! É tchú-tchú, é tchú-tchú É tchú-tchú, é tchú-tchú É tchú-tchú, é tchú-tchú É tchú-tchú, é tchú-tchá A nega boa me chamou pra fazer o tchá 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 Eu logo aceitei pra fazer o tchú 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 Essa nega é muito boa, todos sabem que ela é minha Hoje vou fazer com ela o que papai fez com a manhã Essa nega é muito boa, é sucesso nacional Tá bombou na internet, tá na página do jornal Ela é muito sensual, desfila de calcinha hoje Vou fazer com ela o que papai vai 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 já É tchú 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 É tchá tchá tchá, é tchú 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 É tchá tchá tchá, é tchú 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 É tchá tchá tchá, é desse jeito que o band vai te ensinar É tchú tchú tchú, é tchá tchá tchú tchú É tchá tchá tchá, é tchú 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 É tchá tchá tchá, é desse jeito que o band vai te ensinar É tchutu 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 É tchutu 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 É desse jeito que o band vai te pecar! Xamega, menino! Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa, quente assim Eu te amo, eu te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa, quente assim Eu te amo, eu te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim Bora, vim, senhor! Mexe, mexe, bole, bole Mexe, mexe, eu não dou mal de novo Mexe, mexe, bole, bole Mexe, mexe, eu não dou mal de novo Vandersonelis, mulheres do forró Um abraço, meu parceiro, meu amigo, Geraldo Maria Lá do Motel Sky, aí marcando presença na festa Sempre dando aquela força pro Vandersonelis Alô, meu parceiro, meu amigo, Geraldo Maria Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa, quente assim Eu te amo, eu te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa, quente assim Eu te amo, eu te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim Mexe, mexe, bole, bole, mexe, mexe, eu não dou mole Mexe, mexe, bole, bole, mexe, mexe, vai, eu não dou mole Olha aqui, mexe, 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 bole, 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 mexe, mexe Eu não dou mole de novo Olha aqui, mexe, 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 mexe Bola e bola e bola e bola e bola Mexe, 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 mexe Eu não dou mole, eu não dou mole não, viu? É assim, menina, entrou no forró, tem que dançar Cutuca, legudu Já que puxou mais rua, então vambora, menina Aqui é sim, é uma emendada a cada outra, viu? É sem sair de si Uh! Xamega com o Vanesto Neve, meu filho Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão É o dedo forró balançando a multidão Esse CD falhou pelo Brasil CD igual esse a galera ainda não viu Esse CD falhou pelo Brasil CD igual esse a galera ainda não viu Esse CD tem a cara da Maria Por isso nosso CD tá na pirataria Esse CD tem a cara da Maria Por isso nosso CD tá na pirataria Desce, 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 vai! Oh! Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão É o dedo forró balançando a multidão Oh! Desce, 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 vai! Oh! Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão É o dedo forró balançando a multidão Avança, menino! Oh! Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão É o dedo forró balançando a multidão Oh! Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão É o dedo forró balançando a multidão Esse CD falhou pelo Brasil CD igual esse a galera ainda não viu Esse CD falhou pelo Brasil, CD igual esse a galera ainda não viu Esse CD tem a cara da Maria, por isso nosso CD tá na pirataria Esse CD tem a cara da Maria, por isso nosso CD desce e vai Desce, 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 desce até o chão Desce, desce, desce até o chão Desce, 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 desce até o chão É o dedo forró balançando a multidão Desce, 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 desce até o chão Desce, 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 desce até o chão É o dedo forró balançando a multidão Olha que mina boa, vem me dar um cheirinho Vem dançar agarradinho no forró dos amiguinhos Olha que mina boa, vem me dar um cheirinho Vem dançar agarradinho no forró dos amiguinhos Eu tô ficando louco aqui dentro do forró Eu vou beber cachaça pra sair no suor Olha que mina boa que mexe comigo assim Forró é bom demais, dançar agarradinho Olha que mina boa que mexe comigo assim Forró é bom demais, dançar agarradinho Eu vou meter no meio pra ficar bem gostosinho Quem gosta de forró É só chamar o Vandinho Me chama que eu vou, menino Só chamegando Vai, sanfonei Olha que mina boa, vem me dar um cheirinho Vem dançar agarradinho no forró dos amiguinhos Olha que mina boa, vem me dar um cheirinho Vem dançar agarradinho no forró dos amiguinhos Eu tô ficando louco aqui dentro do forró Eu vou beber cachaça pra sair no suor Eu tô ficando louco aqui dentro do forró Eu vou beber cachaça pra sair no suor Olha que mina boa que mexe comigo assim Forró é bom demais, dançar agarradinho Olha que mina boa que mexe comigo assim Forró é bom demais, dançar agarradinho Eu vou meter no meio pra ficar bem gostosinho Quem gosta de forró Me chama É só chamar o Vandinho Ui, 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 mamãe Sanfoneiro tocando e o povo dançando, menino Assim é que o trepão, viu? Vão demais! Eu tô ficando louco aqui dentro do forró Eu vou beber cachaça pra sair no suor Eu tô ficando louco aqui dentro do forró Eu vou beber cachaça pra sair no suor Olha que mina boa que mexe comigo assim Forró é bom demais, dançar agarradinho Olha que mina boa que mexe comigo assim Forró é bom demais, dançar agarradinho Eu vou meter no meio pra ficar bem gostosinho Quem gosta de forró chama É só chamar o Vandinho, viu? Chama nóis, que nós vamos fazer a sua fé Eita coisa boa! Vai! 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 A mulherada gosta de andar de carro novo, todo turbinado, todo envenenado Com o som ligado dança no forró, se for o Anderson Neves aí o trem fica melhor A mulherada gosta de andar de carro novo, todo turbinado, todo envenenado Com o som ligado dança no forró, se for o Anderson Neves aí o trem fica melhor E pode remexer, pode remexer, pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar, é hoje que eu vou me acabar Pode remexer, pode remexer, pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar, é hoje que eu vou me acabar A mulherada gosta de andar pela cidade, curtindo balada pela madrugada Com o som ligado dança no forró, se for o Anderson Neves aí o trem fica melhor A mulherada gosta de andar pela cidade, curtindo balada pela madrugada Com o som ligado dança no forró, se for o Anderson Neves aí o trem fica melhor E pode remexer, pode remexer, pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar, é hoje que eu vou me acabar E pode remexer, pode remexer, pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar, é hoje que eu vou me acabar É hoje que eu me acabo mesmo A mulher ela gosta de andar de carro novo, todo turbinado, todo envenenado Com o som ligado, dançando forró, se for vanetton é pisar e o trem fica melhor A mulher ela gosta de andar de carro novo, todo turbinado, todo envenenado Com o som ligado, dançando forró, se for vanetton é pisar e o trem fica melhor Pode remexer, pode remexer, pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar, é hoje que eu vou me acabar Pode remexer, pode remexer, pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar, é hoje que eu vou me acabar Ei, salacado, velho bom, menino É só enchendo e derramando com o vanetton é pisar e o trem fica melhor Essa é boa, menino É buscava que se dizem garanhões, viu Preste atenção nessa letra aí Depois da noite que paqueiro o Ricardão Chega em casa com o mar de garanhão E vai pro quadro só pra ver como é que é Ele vai de ponte e pé e vê a situação Na sua cama ele mesmo pôde ver Sua mulher com o caboclo a gemer E ele viu o caboclo no espalho fazendo lá o trabalho que ele tinha que fazer Quem esse cara perguntou? O Ricardão Sua mulher lhe respondeu com precisão O nome dele é Leonardo David Sai daqui qualquer ouvinte Isso é que é um bimbo, vem Ô Ricardão, você não tem mais requinte Sua mulher te trocou pelo seguinte Você tem fama de ser muito bom de cama Mas enquanto se dá uma Leonardo David Ô Ricardão, você não tem mais requinte Sua mulher te trocou pelo seguinte Você tem fama de ser muito bom de cama Mas enquanto se dá uma Leonardo David Ricardão Sai fora, Ricardão Você não tem mais requinte Enquanto se dá uma Leonardo David Infantilidade grita, viu Andersonelli Depois da noite que pagaram o Ricardão Chega em casa com uma de garanhão E vai do quadro só pra ver como é que é Ele vai de pão de pé e vê a situação Na sua cama ele mesmo pôde ver Sua mulher com o caboclo a gemer E ele viu o caboclo no espalho fazendo lá o trabalho que ele tinha que fazer Quem esse cara perguntou o Ricardão Sua mulher lhe respondeu com precisão O nome dele é Leonardo David Sai daqui qualquer ouvinte Assim comigo, assim vai, vai Ô Ricardão, você não tem mais requinte Sua mulher te trocou pelo seguinte Você tem fama de ser muito bom de cama Mas enquanto se dá uma Leonardo David Ô Ricardão, você não tem mais requinte Sua mulher te trocou pelo seguinte Você tem fama de ser muito bom de cama De novo comigo assim, vai, vai, vai Ô Ricardão, você não tem mais requinte Sua mulher te trocou pelo seguinte Você tem fama de ser muito bom de cama Mas enquanto se dá uma Leonardo David Ô Ricardão, você não tem mais requinte Sua mulher te trocou pelo seguinte Você tem fama de ser muito bom de cama Mas enquanto cê dá um a Leonardo da vida 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 E de Ricardão Puxa o vale, sofoneiro doido É essa coisa boa Chegou a hora da gente tirar uma Sonequinha 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 Chegou a hora da gente tirar uma Sonequinha Sonequinha No nosso quarto bem pertinho da cozinha Ei, menino! É só no pé, vem! Balança, vem! E pode balançar! Risco o vale, dois! É Vanesson Neves! É Vanesson Neves ao fim! Já tá dando onze e meia E minha mulher não vem dormir Já deu meia noite E eu ainda estou sozinho Mas tô esperando ela Quero ficar agarradinho Pois estou daquele jeito Com a cabeça quente só você pra me acalmar Meu amor, estou sozinho precisando de carinho Vem pra cama, vem me amar Meu amor, estou sozinho precisando de carinho Vem pra cama, vem me amar Pois agora é a hora, não pisa na bola, gatinha Eu sou desesperado, te quero do meu lado Pois agora é a hora, não pisa na bola, meu amor Eu sou desesperado, te quero do meu lado Chegou a hora da gente tirar uma Sonequinha 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 Chegou a hora da gente tirar uma Sonequinha Sonequinha No nosso quarto bem pertinho da cozinha Chacoalha, menino Sonequinha 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 Mulheres, por favor Sonequinha Já tá dando onze e meia E minha mulher não vem dormir Já deu meia noite E eu ainda estou sozinho Mas tô esperando ela Quero ficar agarradinho Pois estou daquele jeito Com a cabeça quente é só você pra me acalmar Meu amor, estou sozinho Precisando de carinho Vem pra cama, vem me amar Meu amor, estou sozinho Precisando de carinho Vem pra cama, vem me amar Pois agora é a hora Não pisa na bola, gatinha Eu tô desesperado Te quero do meu lado Pois agora é a hora Não pisa na bola, meu amor Eu tô desesperado Te quero do meu lado Vem pra cama, vem me amar Chegou a hora da gente tirar uma Sonequinha 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 Chegou a hora da gente tirar uma Sonequinha Sonequinha No nosso quarto bem pertinho Da cozinha Sonequinha 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 Chegou a hora da gente tirar uma Sonequinha Sonequinha No nosso quarto bem pertinho Da cozinha Valeu, gente Forte abraço a cada um de vocês Agradecer essa turma bacana que curtiu Essa festa bacana, essa festa linda, viu? Valeu, valeu, valeu Um abraço, meu parceiro, meu amigo Geraldo Maria do Motel Sky Valeu, Geraldo Tamo junto, menino Valeu, gente Tchau Fui Anderson Neves O 10 do forró